O Natal está chegando e muita gente já começou a decorar a casa. Uma opção de enfeites é o artesanato sustentável. Na casa de Eliege, o aparador, o suporte para a árvore de Natal e este banquinho foram feitos com paletes. Arte em forma de coração, chinelo, decoração para a área de churrasco. Porta-chaves, quadros, enfeites de portas e escadinha com Papai Noel. Diversas peças que, nesta época do ano, ganham motivos natalinos. Desde a pandemia, a Eliege encontrou no artesanato sustentável uma forma de terapia e, ao longo dos anos, ela passou a ensinar a sua arte. Textura, decopagem, um trabalho delicado, minucioso e sensível em várias técnicas. A iniciativa faz bem ao meio ambiente, com matéria-prima reaproveitável e sustentável. Eu sou especialista em várias técnicas de arte em madeira, como a pátina, a demolição, o decopage, a textura, o envelhecimento, a demolição. Então, ao mesmo tempo que eu ensino essas técnicas através de peças de paletes, eu estou trabalhando também essa questão da sustentabilidade. Atividade que carrega o poder transformador da arte. Você alegra a tua casa, teu ambiente de trabalho, com essa arte de Natal, com essa arte colorida que é muito, remete muito ao aconchego.